Música Salve galera, Douglas Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, vamos fazer uma invasão de vingança que é a base Tania, beleza? Então se está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, seja muito bem-vindo E marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, hein galera? Vamos lá, se bora! Chegamos aqui, tá galera? Na base do... do indivíduo Opa, já tem um símbolo ali, o que que é? Oh, garoto, logo um gerador aqui, tá galera? Vou pegar já esse gerador aqui Muito bom, já conseguimos só Vou reciclar esse aqui, minha moto já está no level máximo, vamos ver se tem alguma coisa para cá Não, não tem Eu trouxe 4C4, porque a base é desse jeito mesmo Vamos já estourar essa parte aqui Eu não estou trazendo o meu cachorro Dark Porque está rolando uma temporada aí, eles estão droppando ponto, tá? Primeiro bom que eu vou estourar vai ser esse aqui, ó Vamos explodir ele Haha, moleque doido Tá, pega mano, agora eu vou fazer a eliminação dos zumbis aqui rapidamente Beleza, a eliminação dele já foi feita Caraca, eles fizeram... destruíram com a minha roupa aqui, tá? Então já conseguimos aqui já algumas armas, né? Perfeito, vamos colocar tudo para cá Isso aqui não vou levar não, vamos colocar ela já na moto Qualquer coisa eu morro, tá? E levo esses itens para a base, para voltar aqui e pegar mais coisas Vou colocar já essas pistolas para cá Sucesso, hein galera? Já encheu aqui Opa, boa Já encheu Vamos estourar outro quadradinho aqui E o negócio é o seguinte, se você tiver aquela sopa Que arranca menos... Que dá menos barulho na invasão Também é bom para você poder estar utilizando aqui, tá? Deixa eu misturar aqui Será que vai vir zumbi de novo? Tá, nóis Deixa eu fazer a eliminação deles Beleza, galera? Então vou fazer um bug da morte aqui, ó Para lembrar... Opa Deixa eu já fazer a eliminação de um aqui Perfeito Vou guardar os itens lá na base Beleza, voltamos aqui, tá, cadrinha? Zumbi já vão estar aqui, ó Faz a eliminação dele no soco mesmo Opa Certo Já dropou esses pontos aqui É da temporada que está rolando, tá, cadrinha? Posicionar a moto lá de novo Ah, dá para você colocar a moto aqui também Travar ela, tá? Mas eu acho que esses baús que eu vou mostrar aqui É os mais interessantes Acho que tem vídeo no canal já mostrando todos esses baús aí, tá? Esses aqui são os mais interessantes Deixa eu já ver se eu peguei aqui Opa Peguei o carvão Beleza, já vamos colocar esse aqui lá na moto Pilha, ó 20 pilhas Esse aqui também 8 bauxitas Vamos pegar, ó Dropou 24 Para falar a verdade Os baús interessantes para mim aqui Seriam esses, tá? Vamos abrir mais um ali Que eu estou com mais um C4 Vamos ver se vai dar mais alguma coisa Deixa eu abrir esse aqui Perfeito Tem um outro Esse aqui, se não me engano Tem que ter Tem madeira, tá? Tem outro aqui que não tem nada Praticamente são esses os itens aqui Que a gente vai... Oh, rapaz Eu tinha esquecido de colocar o barato aqui, ó Haha, moleque Agora ficou insano, hein? Perfeito Vamos colocar esse para cá Esse aqui eu não quero Ó, moleque Ainda bem que eu coloquei atualizado Eu falei, mano Mas tem alguma coisa que está Está faltando arma aqui, velho Misturar esse outro baú aqui então Essa outra parede Para ver o que tem nela Espero que tenha itens interessantes ali Que dê para a gente... Nossa Eu vou ter que fazer a eliminação de mais zumbi aqui É isso mesmo, tá? Vou fazer a eliminação de mais zumbi Beleza Então já fiz a eliminação de todos eles Vamos ver aqui agora Opa Vamos colocar já essas armas para cá Aí você decide se você quer gastar Todos esses C4s aqui Para estar abrindo a base, tá? Colocar essas coisas para cá Vai essas... Essas câmeras aqui, ó Pronto, já enchemos um pouco mais o inventário, hein? Muito bom O que tem para cá Isso mesmo, galera Ó, carvalho Estava precisando até desse farm aqui Interessante Se quiser farmar aí, ó Eu vou levar essas coisas aqui, tá? Mas são itens assim que você pode estar trocando E pegando outras coisas, tá? Então esses aqui foram os itens que eu acho interessante para mim Consegui até umas armas também Legal ali, tá, galera? Então é isso, beleza? Tem outros quadradinhos no baú aí Mas que nem eu mostrei para vocês aí O barato é insano, né? Ficar abrindo esses quadradinhos tudo aqui Beleza? Máscara tem um monte na base Placa também Tem bastante Então esse daqui Ah, tem um baú aqui em cima também, tá, galera? Deixa eu ver se dá para a gente estar abrindo ele aqui Para mostrar para vocês Tá, vai dar para abrir, ó Dá certinho Vamos fazer até umas trocas aqui, ó Aqui tem uma... É comida, né? Vamos colocar comida aqui para o cachorro E só isso mesmo, tá? Vamos comer bastante para sair da base satisfeito E de restante eu vou voltar com essas coisas do jeito que eu vim, tá? Pedra Oh, isso que eu vou levar Vamos levar aqui um barato para pegar alumínio Pedra Vamos colocar esse aqui para cá Para fazer alumínio, beleza? Então é isso, tá, galera? Se gostou aí já deixa o seu likezão aí para fortalecer, tá? Não esquece não Tudo junto Vamos colocar já essas coisas para cá Vamos levar esse likezão de cerveja aqui também É fácil de achar Mas vamos levar Vamos levar Beleza? Então é isso Um grande abraço E fui! Opa! Pera, 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 pera Não fui nada Não deixei isso aqui para trás Você é doido? Perdão Tô buscando, rapaz Sabe para tudo quebrado aqui, ó? Vamos levar um... Um... Isso aqui E é só Vamos levar, rapaz Vou colocar tudo para... Tá tendo uma premiação ali do... Do bar, né? Vou colocar tudo isso aí no novo bar Beleza? Agora sim, finalizamos Tamo junto Um grande abraço E fui!